Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade do varejo. Temos visto que as tecnologias, cada vez mais, têm se tornado um grande aliado dos empresários para estar auxiliando na parte do aumento das vendas, na melhoria da gestão e na redução dos custos operacionais. E uma grande tecnologia que a gente vê que tem aproximado cada vez mais os empresários, os seus clientes, é o WhatsApp. Vocês sabiam que o WhatsApp, atrelado a outras ferramentas, é possível intensificar ainda mais as vendas? Eu me chamo Rafael, sou consultor do Sebrae, do segmento do varejo. Hoje, eu trago o André, que é fundador de uma ferramenta, que é o Vendizap, que vem para facilitar essas vendas através do WhatsApp. André, de onde veio essa ideia de criar o Vendizap? Essa ideia veio do meu sócio, que também é meu pai, então a gente está em uma empresa familiar hoje. E ele já trabalhava com esse negócio de sistemas há um bom tempo, já há uns 30 anos, mais ou menos a minha idade lá, que ele trabalhava com isso. E ele estava de viagem, estava de férias e sim, foi visitar o nosso primo. Ele estava lá no churrasco e tal, e o meu primo não saía do celular. Ele ficava lá, mexia no celular, mexia no celular, e ele reparou isso e perguntou... O meu primo chama Rodrigo. Rodrigo, o que você está fazendo aí, né? Que você não sai desse celular. E o Rodrigo, ele tinha acabado de começar um novo negócio, né? O Rodrigo é um empreendedor e ele tinha acabado de começar um novo negócio, ele vendia carnes especiais ali para... Ele começou para amigos, depois foi aumentando, ele tinha um grupo no WhatsApp, então ele atendia todo mundo no WhatsApp, vendia essas carnes especiais lá. E por que ele não saía do celular? Porque ele estava respondendo aos clientes. Então, o cliente perguntava, ah, tem dessa, tem daquela, ele tinha que responder, ele tinha que mandar a foto, ele tinha que organizar o pedido, ah, eu quero assim, na verdade troca isso no meu pedido, eu quero assado. Meu pai teve a ideia de resolver isso. Então, o Vendizap veio para resolver o problema do Rodrigo, né? Que é um empreendedor que atende via WhatsApp, que usa o WhatsApp como ferramenta, mas que ele estava ali atarefado durante o final de semana, a qualquer momento, ele não largava o WhatsApp, porque ele é uma excelente ferramenta de comunicação. Porém, ele não é uma ferramenta de comunicação ideal para organizar, operacionalizar essa venda. Entendi. E fala um pouco, como que ele vem, assim, para ajudar o empresário? Quais são as funcionalidades que ele tem? No WhatsApp, hoje fica difícil, então, você controlar os dados das vendas, a situação do pedido, né? Se ele já foi entregue, se ele não foi entregue, fazer um cálculo do frete, operacionalizar o pagamento, nem sempre é possível. Os pedidos ficam sem resposta, ficam desorganizados, né? Não tem controle de estoque, não tem um endereço personalizado, né? Um endereço da web personalizado, um www para sua loja, certo? Então, o Vendizap, hoje, você cria uma loja virtual conectada ao WhatsApp do vendedor. O grande diferencial é para aquelas pessoas que veem o valor nesse contato no WhatsApp, né? Quem já vende no WhatsApp sabe a importância de você continuar o contato com o cliente, não só pelo pós-venda, né? Mas também para você organizar direito aquele pedido, o cliente tem dúvida, ele quer aquela atenção, né? O cliente quer atenção hoje. E para o empresário, assim, ele começar a utilizar essa ferramenta de vocês, é alguma coisa muito complexa, ele tem que fazer parametrização, tem que fazer configuração, ou não? É uma coisa mais simplista para ele? Cara, o Vendizap, ele é pensado para o Rodrigo, né? Então, o Rodrigo, ele estava sozinho. Então, você pode começar sozinho. A gente não cobra nenhuma taxa pelas vendas, apenas uma mensalidade para usar o aplicativo, né? Pagou, usou. Um Netflix, um Spotify, é um modelo de assinatura. É muito fácil de cadastrar os produtos, de cadastrar a sua loja lá e começar a usar. Como eu falei, você pode começar sozinho. Você pode acessar via computador, baixar o aplicativo, ou acessar via o navegador do celular também. Não precisa de conhecimento de programação, tá? E o seu cliente também pode acessar de qualquer lugar. Você manda o link para ele, ele acessa por onde tiver e fazer o pedido sem nenhum cadastro também. Isso é uma facilidade. O cliente acessa, já seleciona os produtos e já encaminha a mensagem diretamente para você. Ele é bolado tanto para o empresário quanto para o cliente do empresário também, para ele fazer esse pedido de uma forma simples. Ele não tem que fazer um extenso cadastro e nem tem que, por exemplo, receber esse pedido no e-mail e confirmar o e-mail. Então, é uma forma também mais simples do cliente, do nosso cliente, comprar. E, André, eu tenho acompanhado a empresa de vocês, tenho visto que ela tem ganhado cada vez mais mercado, exatamente isso, ajudando os empresários do varejo. E hoje você tem uma base, assim, de mais ou menos quantos clientes que vocês já possuem? Hoje, a gente atende já mais de 3 mil clientes em todo o Brasil, de vários segmentos. A gente tem aí bastante pessoal do vestuário, também atendemos atacados de vestuário, também temos a parte do ramo de alimentação, tem bastante sex shop, porque o sex shop vê essa vantagem aí de ter um contato mais íntimo com o cliente, contato mais próximo, o WhatsApp é uma ótima ferramenta para isso. Pessoas do varejo de imóveis, a gente atende até autopeças de caminhão, porque a gente aumenta também, criando um catálogo, você aumenta a variedade de produtos que a pessoa pode levar dentro desse atendimento online. Olha só que legal, né? Como que os empresários do varejo têm procurado cada vez mais ferramentas e tecnologias para auxiliar no dia a dia de trabalho. A gente sabe que hoje o trabalho nos toma muito tempo, né? Então, ferramentas que auxiliam o nosso dia a dia são sempre bem-vindas. E como que os empresários conseguem ter acesso a essa ferramenta de vocês? É muito simples, você pode entrar no site e fazer seu cadastro gratuitamente, não precisa colocar cartão de crédito nem nada. Pode usar por 7 dias grátis e ver se a ferramenta é para você. Então, você tem lá 7 dias para você testar todos os recursos. E depois disso, você pode escolher um dos dois planos. A gente tem o Vendizap Essencial e o Vendizap Profissional. Se vai querer transformar ele numa loja completa, com meio de pagamento, cálculo de frete. Aí é o Vendizap Profissional. Se você quer usar mais como um catálogo para as pessoas escolherem de maneira rápida e se conectar ao WhatsApp, o Essencial para você está ótimo. E é só acessar lá www.vendizap.com. Consegue fazer tudo sozinho desde o zero, não precisa da ajuda de ninguém. Mas se precisar também, a gente tem uma equipe de suporte lá prontinha para atender. É só entrar em contato com a nossa equipe de suporte. Olha só que legal, né? Então, é uma ferramenta realmente desenvolvida para quem está começando e quem já está no mercado há um bom tempo e quer dar essa facilidade para os seus clientes através do WhatsApp. Então, André, eu gostaria de agradecer, muito obrigado por você estar compartilhando um pouco do Vendizap conosco. Eu que agradeço, Rafael. E hoje ficamos por aqui com mais esse vídeo, esse conteúdo para vocês da nossa comunidade Sebrae. E fiquem ligados para outras dicas como essa na nossa comunidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho